Oi belas e belos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo bem diferente aqui no canal. Eu fui numa feira recentemente e conheci um artista muito bacana, então hoje eu resolvi vir aqui divulgar um pouquinho o trabalho dele pra vocês. A parte dele é mais de desenho, ele trabalha muito com caricaturas e também desenho mangá. E eu achei muito interessante, eu cheguei na feira e falei pra ele tentar fazer um desenho meu mais realista. E ele fez com o maior carinho, muito cuidado, então eu achei super bacana e resolvi divulgar o trabalho dele hoje pra vocês. Agora eu vou deixar passando aí um pouco ele fazendo o meu desenho e também falar um pouquinho sobre o contato dele, se você também quiser um desenho ele envia pra vocês. Então eu vou falar aí durante ele me desenhando, ok? Então vamos acompanhar. Aí o desenho já está um pouco avançado, tá? Só pra me dar uma base pra vocês mesmo. O nome desse artista é Johnny Domingues, ele é da cidade de Jacarei, São Paulo. Quem for da região e quiser aprender a desenhar, ele tem um curso aqui na cidade, então entre em contato com ele. Se você já desenha, vai aprimorar o seu desenho. Se você ainda não tem noção nenhuma, ele também vai te dar começado básico. Então eu acho bem interessante. Se você tiver a oportunidade, entre em contato com ele. O contrato vai estar aqui na descrição do vídeo, o Facebook dele. Tem vários desenhos dele pra você também acompanhar. Se você deseja ter um desenho seu, ele também pode estar fazendo e enviando pra você. Se você for de outra região mais longe. Se você tiver banda, quiser divulgar o seu trabalho de alguma forma através do desenho, ele também cria desenhos pra você. Então é bem bacana. Se você quer divulgar alguma coisa, o seu trabalho, ele consegue criar uma animação bem bacana pra você. Então é muito bacana, gente, o trabalho que ele faz. Como eu disse pra vocês, a prioridade dele é mais mangá mesmo e caricatura. Então ele faz trabalhos fantásticos. Se você tiver interesse, entre aí no Facebook, siga ele no Facebook, acompanha todo o trabalho dele. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então ele já tá praticamente finalizando o meu desenho. Agora ele tá na pintura. E achei bem bacana. O desenho já tá praticamente finalizado. E olha como que fica muito bacana. Então eu adorei. Entre no face dele, pessoal. Essa daí é uma foto que eu tirei com o artista. Então se você entrar no face dele, né, você já vai reconhecer que é ele, ok? Bom, pessoal, o desenho ficou assim, como vocês já viram aí no começo, né? Ó, eu achei super bacana, muito legal. Ele fez o óculos, a cor certinha. Ó. Tá vendo? Ficou bem bacana. E, nossa, eu gostei muito o cabelo, assim. Ele deixou bastante luzes aqui, reflexos no cabelo. Então eu achei muito bacana. Se você deseja ter um desenho assim, já expliquei pra vocês sobre o contato dele. E é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferentão. Já deixe seu like aí embaixo pra mim. Se inscreva no canal. Gente, se inscrever no canal é totalmente gratuito. E você pode se inscrever em quantos canais você desejar. Então mesmo se você não gostou muito desse vídeo, se inscreva sim. Porque quem sabe um dia eu vou postar um vídeo que seja interessante pra você. Então se você não for inscrito, você não vai acompanhar. Então se inscreva sem moderação, gente. Porque é de graça. Então não perca mais tempo e se inscreva já, ok? Para me ajudar. Eu conto com a sua participação aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, belas e belos! Eu fiz duas customizações de camisetas bem práticas aí pra você estar usando, fazendo e transformando aquela... Tchau, belos!